Bateando o viceiro vai, se você vai querer utilizar É o príncipe do viceiro, essa é mais um nó Eu me via bebo e briagando Sem muita moral no meio do acreirado Até que o certo dia me revoltei E resolvi mostrar pra todos a majestade ainda é rei Selei o meu cavalo e o alazão Escolhi um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação Que essa sequência ninguém vai ver de novo Ganhou o primeiro, ganhou o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Foi o terceiro, foi o quarto Nunca mais se desafia, quem já foi o rei do gato Ganhou o primeiro, ganhou o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Foi o terceiro, foi o quarto Nunca mais se desafia, quem já foi o rei do gato Eu me via bebo e briagando Sem muita moral no meio do acreirado Até que o certo dia me revoltei E resolvi mostrar pra todos a majestade ainda é rei Selei o meu cavalo e o alazão Escolhi um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação Que essa sequência ninguém vai ver de novo Ganhou o primeiro, ganhou o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Foi o terceiro, foi o quarto Nunca mais se desafia, quem já foi o rei do gato Ganhou o primeiro, ganhou o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Foi o terceiro, foi o quarto Nunca mais se desafia, quem já foi o rei do gato Ganhou o primeiro, ganhou o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Foi o terceiro, foi o quarto, nunca mais se desafia Quem já foi o rei do gás? Seu príncipe do PC, Zé Paquete Lizar Seu príncipe do PC, Zé Paquete Lizar A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura com amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Nosso compromisso é de ficante É muito que as aves de Deus se amam Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar O Roma se desapegado É muito que as aves de Deus se amam Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar O Roma se desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura com amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Nosso compromisso é de ficante É muito que as aves de Deus se amam Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar O Roma se desapegado É muito que as aves de Deus se amam Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar O Roma se desapegado O Roma se desapegado Será que foi engano A pessoa que postou superei tá me ligando É outra entidade Quem teve sua chance só ferrou com a minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama E você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama E você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Sucesso José Bonfá Sucesso José Bonfá Eu falei de amor e você não entendeu Até brigou, mas nem chorou fui eu Melhor que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogo de sedução Eu me entreguei, entrei de coração Não sabia eu que a limão não cantou Cuidar o amor da quem não deu valor Por isso estou nessa situação Cuidar o amor da quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa em ração Amenta esse som, só manda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa em ração, amenta esse som, só manda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei, ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei, ela não vai voltar Eu já sei, ela não vai voltar César Vagueira estilizada, preso do briseiro Bordinho da CD Talvez eu vou e você não entendeu Até brigou, mas nem chorou fui eu Eu não fiz pra você, era essa diversão Ou uma noite qualquer jogo de s redução Eu me entreguei, entrei de coração Não sabia eu que eu demorava dor Cuidar o amor da quem não deu valor Por isso estou nessa situação Cuidar o amor da quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí a som, aumenta esse som Só manda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí a som, aumenta esse som Só manda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Por Cristo que eu quiser Para o meu parceiro Bruno Rei da Mídia Salve Mercedes, Lingas e Gires O namoro eu fiz e falei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo, tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena E está contigo até o último cena Que a nossa história nunca seja o dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Quando eu te ver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente O namoro eu fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo, tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena E está contigo até o último cena E a nossa história nunca seja o dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Quando eu te ver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente Te amar, te amar Por meu parceiro índio, mídias, rádio, geração jovem A rapaziada do Maranhão Zé Vaqueiro Estilizar